Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, olha que praça mais linda que a gente tá aqui em Rancharia. Essa praça é linda, linda. Olha só, eu vou dar uma giradinha aqui ó, só pra vocês verem, olha que lugar gostoso. E a gente veio agora de manhã pra trazer a Laurinha pra brincar um pouquinho, pra passear. E a Rose veio junto aqui, a vovó da Laurinha, dá oi Rose. Oi pessoal. Hoje ela tá de folga. Hoje ela tá de folga meus amores. Então ela vai passear? Vamos lá passear? Pra curtir com a Laurinha, passear. O que que você quer? Fala tchau. Fala tchau. Fala o que que você quer, passear? Então vamos passear. Então vamos passear. Agora vamos, tchau filha. Tchau. Tchau, vai lá passear com a vovó e com o papai. E agora a gente vai sentar aqui na sombra, ó. Tá até aqui o carrinho da Laurinha aqui na sombra. Que eu quero bater um papinho com vocês, enquanto o Reginaldo vai lá com a mãe dele e com a Laurinha brincar. Vou sentar aqui gente, pensa num lugar gostoso pra conversar com vocês. E eu vou bater um papinho com vocês agora. Muitos de vocês já sabem que eu e o Reginaldo, a gente já quer engravidar do nosso segundo filho. E já faz tempo que a gente tá tentando isso, meus amores. Mas como vocês já sabem também, quem acompanha a gente sabe, que desceu pra mim já há um mês atrás. Ou seja, isso daí aumentou minha chance de conseguir engravidar. Então gente, o que eu queria compartilhar com vocês aqui é sobre o aplicativo Clue. Gente, eu amo o aplicativo Clue, porque ele me ajudou muito a engravidar da Laurinha. E eu tenho certeza que vai me ajudar a engravidar do nosso segundo filho. Mas pera aí que eu vou explicar pra vocês como o aplicativo Clue funciona e como ele consegue ajudar as mulheres a engravidar. Eu já vou deixar o link dele então aqui na descrição do vídeo, pra você tá acessando e você tá baixando e conhecendo o aplicativo Clue. O Clue, gente, ele é um calendário menstrual. Nele você vai poder colocar todas as informações do seu ciclo menstrual e vai servir como um diário pra você. Lá você vai poder colocar como está o fluxo da sua menstruação. Você vai poder colocar se você tá com TPM ou não. Ou até mesmo se você tem cólica. E ainda tem muitas outras opções que você pode colocar lá no aplicativo também. E com todas essas informações, todo mês o Clue, ele te dará a previsão do seu próximo ciclo menstrual. E o mais importante pra nós que queremos engravidar, ele te indica o seu dia de fertilidade, o seu dia de ovulação. E aí foi isso que me ajudou a engravidar da Laurinha. Porque todo mês o Clue me avisava que eram os meus dias de fertilidade. Gente, isso aí me ajudou muito. Então se você aí quer engravidar assim como eu, gente, corre lá, baixa o aplicativo Clue. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você tá baixando ele. E lembrando, gente, esse aí é um aplicativo que toda mulher precisa ter. Mas aí você pode comentar, mas Zane, esse aplicativo Clue não serve pra mim porque eu não quero engravidar. É aí que você se engana. Sabe por quê, gente? No Clue você tem a opção de registrar a sua pílula de anticoncepcional. Com isso o aplicativo ele vai te mandar uma notificação te lembrando de tomar o remédio. Gente, olha só que coisa boa. Além disso, gente, o Clue também serve pra você aí quando você for no seu médico ginecologista. E você foi esquecido assim como eu, que nunca lembro os seus ciclos anteriores. Ele vai servir muito pra você porque ele vai ter todo o seu histórico, gente. Então, gente, não tem desculpa pra você não ter o aplicativo Clue aí no seu celular. Corre lá, gente. O link tá aqui na descrição do vídeo. Acesse o link, baixe o aplicativo. Esse aplicativo é grátis, gente. Então não tem nenhuma desculpa pra você dar, hein. Corre lá porque o aplicativo Clue é um aplicativo que toda mulher tem que ter. Agora eu vou lá mostrar pra vocês o que esses três tá aprontando aqui no parquinho. Olha só, eles tão no balanço. O Reginaldo, gente, é sensável que o Reginaldo é crianção, né? Vou lá mostrar pra vocês. Vou virar aqui a câmera. Olha isso. Eu não sei quem é que tá se divertindo mais. Se é o Reginaldo ou se é a Laurinha. Você tá balançando, filha, com o papai? Chega, chega a labiritite. Sim. A labiritite. Chega, chega. A vovó tá empurrando os dois, marmanjo. Oito. Deixa eu ver a cara dessa menina. Você tinha que ver eu empurrando minha mãe. Você empurrou a minha mãe. Olha a cara de quem não tá gostando, né, filho? Olha o sorriso dessa menina. Gente, olha só que parquinho legal. Ele é todo de pneu. Cinco. O que que significa, amor, um parquinho assim, ecológico? É, acho que é porque usa os pneus como reciclável. É um parquinho reciclável, olha só, gente. É bem interessante, ó. Bem legal. Bem legal. Aqui também tem a academia pra idoso, ó. E uma sombra gostosa ainda pra balançar, né? Uma. E uma sombra gostosa ainda pra balançar. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no Cause you only bring me down But now I am gonna fly You're gonna be loveless When you're without me, you're gonna regret Chegamos em casa, gente, e a gente já almoçou. A Laurinha também já almoçou e ela dormiu, olha só. Tá muito calor aqui, ó. E ela tá dormindo ali toda largadona. E aí eu vou ali fora, gente, pra mim não falar alto, senão eu vou acordar ela. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o desmame da Laurinha. Lá no meu Instagram vocês perguntaram muito como que tá a evolução do desmame dela, como que ela tá reagindo. Gente, eu queria compartilhar com vocês que graças a Deus tá indo super bem. Se ela mamava 100%, hoje em dia ela só tá mamando 30%, gente. Durante o dia mesmo ela nem mama mais. Ela procura o meu peito, sabe? Só que eu vou evitando, eu vou distraindo ela com os alimentos, eu começo a chamar a atenção dela com os alimentos, e aí ela esquece, vai comendo, beliscando, e aí ela não pega o peito. Então, o que eu queria falar pra vocês, que a única coisa que me ajudou muito, que foi também graças a dica de vocês, foi eu chamar a atenção dela com os próprios alimentos. Mas como que eu faço isso? Gente, na hora do almoço, por exemplo, sabe o que eu faço? Em vez de eu colocar arroz, feijão, carne, do jeito que eu colocava, do jeito que todo mundo costuma colocar, eu tô fazendo diferente. Eu pego o prato, aí eu faço desenhos no prato. Por exemplo, eu pego o arroz, né? Faço o rostinho de uma criança com arroz, aí eu desenho o olhinho, o narizinho, o boquinha com o feijão, aí eu pego a carne, eu desfio ela e faço o cabelinho, aí eu coloco o legume, sabe? Eu deixo o prato todo bonito e decorado. E aí quando eu coloco pra ela comer, ela fica feliz com aquele prato, ela começa até a conversar com o prato, assim, sabe? E ela come tudo devagarzinho, mas ela come tudo, gente. Me deixou isso muito feliz. Aí, o que eu tô fazendo também? Uma dica que agora eu quero dar pra vocês, já que esse vídeo é cheio das dicas, né? Eu quero dar pra vocês a dica de um alimento que você pode fazer pro seu filho e pra sua filha, que é super saudável, e eu tenho certeza que o seu filho vai amar. Eu testei essa semana essa receita, aquela horinha, deu super certo, ela adorou. Gente, sabe o que é? É a batata smile. Como que é, gente? Sabe aquela batata que ela é redondinha e ela tem desenhos de rostinho, sabe? Tipo, ela tem o olhinho, a boquinha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. É muito simples, só é dois ingredientes, é super saudável, não é frito no óleo, gente. Então, você aí vai adorar fazer pro seu filho ou pra sua filha. Vamos lá, vamos mostrar pra vocês os ingredientes. Olha só, gente, como é fácil e os ingredientes é muito simples, ó. Aqui eu tô usando batata, aqui é amido de milho e um pouquinho de sal. O sal é a gosto, se você quiser colocar, você pode colocar um pouquinho. Gente, a batata, vou dar uma dica pra vocês. Essa batata, eu peguei 10, dessa batata pequenininha, assim, tá vendo? Na sua casa, se você pegar grande, você pode usar duas grandes, três grandes, tanto faz. E aí, o segredo é, gente, você vai cozinhar ela ainda com a casca, porque ela não pode entrar muita água dentro dela. Então, quanto menos água entrar dentro dela, é melhor, tá bom? Aí, agora que ela já tá cozida, eu vou amassar elas. E o ponto dela cozida também, gente, não é muito mole, tá vendo? Tá até meio difícil de amassar, mas é assim mesmo. Porque se ficar muito mole, pode ter certeza que vai ter entrado água dentro. Então, vamos amassar toda ela e deixar ela no ponto de purê. Próximo passo, eu vou acrescentar uma pitadinha de sal bem pequenininha, só pra não ficar sem gosto, né, batata também. E aí, já vou colocar o amido de milho aos poucos, tá, gente? O amido de milho não tem, assim, uma quantidade certa, né? Porque depende da quantidade de batata que você vai usar. Mas, vai colocando aos poucos até você ver que não vai grudar mais no saquinho, que vai ser o próximo passo que eu vou explicar pra vocês. Agora, eu vou misturar até formar uma bola. Próximo passo, então, eu vou precisar colocar a mão na massa. Então, eu já tirei a minha aliança, já lavei a mão, sequei ela bem, porque a mão precisa estar bem seca. E eu vou só sujar a minha mão um pouquinho de maisena pra não grudar muito. Gente, não tem nada pra sovar aqui, não, tá? A gente só precisa fazer uma bola. Ó. E você vai colocar essa bola dentro de um saquinho. Esse saquinho, deixa eu explicar pra vocês. Esse saquinho, você vai comprar aquele saquinho que você usa pra guardar alimentos na geladeira. Ó. E eu vou colocar dentro desse saquinho, vou colocar na geladeira por aproximadamente 20 minutos, a meia hora. Só pra ela pegar uma consistência, pra ela encorpar, ó. Ó. Faz uma bolinha assim. E pode colocar na geladeira por 30 minutos. Tirei a geladeira. Eu coloquei no outro saquinho, gente, porque eu tirei o fundo do saco pra ele ficar assim, tá vendo? Ficar bem retinho. E aí a gente vai precisar abrir essa massa dentro do saco. Então o que eu vou fazer pra ter certeza que não vai grudar? Eu vou jogar um pouquinho de amido de milho no próprio saco, ó. Pra não ficar grudando a massa. E aí a gente vai enrolar, a gente vai abrir. Gente, eu não tenho rolo de macarrão, só que eu vou abrir com esse copo, mas eu sei na sua casa, se você quiser, você pode usar o rolo de macarrão, não tem problema, tá? Então vamos abrir até deixar essa massa com 1 centímetro de espessura, tá? Pra gente poder fazer o formato das carinhas. Agora, você vai precisar cortar esse saquinho com a tesoura pra você desgrudar e já vou ter fazer as carinhas. Agora eu vou cortar a carinha com o copo, com o canudo eu vou desenhar os olhos e uma colher eu vou desenhar o sorriso. Agora você pode usar a sua criatividade e fazer vários rostinhos. A CIDADE NO BRASIL Agora, gente, olha só, todas as carinhas já estão prontas. O que eu fiz aqui, ó? Eu tirei o meio que tava com massa, tá vendo, ó? E formou uma outra bola de massa. Essa outra bola eu vou deixar aqui porque daqui a pouco a gente vai enrolar de novo pra fazer mais carinhas até acabar a massa, tá? Então aqui o próximo passo eu vou tirar elas daqui colocar nessa assadeira pode ver que eu já coloquei uma e daqui eu vou colocar no freezer até elas congelarem, gente. Quando ela estiver congelada você vai poder retirar no freezer e colocar pra fritar quando seu filho for almoçar ou quando você quiser dar pro seu filho, tá bom? Lembrando que eu vou fritar na fritadeira sem óleo depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só como ficaram nossas batatas, gente. Eu queria falar pra vocês porque eu tirei daquela assadeira porque eu não coube no freezer inteira a porta não tava fechando então eu coloquei um pouco em cada recipiente pra mim colocar no freezer e aí é assim, gente, ó tá vendo esses outros formatos? Tá vendo, ó? Eu fiz de... eu acho que isso aqui é uma florzinha e tem estrela tem ursinho eu consegui pegar alguns brinquedos da Laurinha que é aquelas peças de mão, tá? Então eu lavei bem elas, ó aí eu fervi ela na água quente pra ela esterilizar e aí eu consegui fazer, ó olha só que fofo ficou muito fofo, né? Quando eu disse pra vocês deixar a batata ficar congelada, gente é bom porque depois de congelada você vai poder colocar uma em cima da outra que não vai ter problema ela não vai grudar desse jeito ou na hora que eu fiz se eu tivesse colocado uma em cima da outra ela ia grudar entendeu? Então o que eu fiz? Eu deixei assim congelar e aí depois se estiver bem congelada mesmo eu posso colocar num saquinho igual aquele saquinho que eu fiz e deixar lá congelado, ó por uma semana e aí cada dia que você quiser fritar pro seu filho você vai tirar a quantidade que ele vai comer e você vai fritar ela na fritadeira e se você não tem uma fritadeira sem óleo você pode usar também o forno você coloca na assadeira e assa lá até aí você ver que tá bem douradinho então eu vou lá colocar agora, ó essa é a fritadeira da Manu Reginaldo então eu vou colocar alguns formatos aqui e aí eu mostro pra vocês como vai ficar vamos ver a reação da Laurinha olha olha como ficou as batatas batata fria de desenho come eita que gostoso que delícia batata de desenho filha olha a estrelinha come a carinha come pra ver como é que você ó hum hum come gostoso, né? hum hum a estrelinha isso aqui isso aqui é o ursinho ursinho a estrelinha né, filha? dá um beijo na estrelinha come ela hum gostoso, né? eu vou comer de nada fala a Laurinha de nada mas ela me deu isso aqui gente, ó como eu disse pra vocês agora ela vai ficar brincando com a comida e ela vai comendo tudo, gente hum o que que é isso? estrela estrela, fala estrela ai batata é filha e assim ela se diverte meus amores e vai comendo e vai comendo né, Viana? e muito obrigado muito obrigado pela dica viu, gente? come olha a estrela uma estrela duas estrela três estrela hum olha isso é e não tem nem gordura gente tudo natural e saudável só come e aí, gente mais uma dica pra vocês porque essa dica que eu fiz foi vocês mesmo que me deram e aí agora eu quero dar uma dica que a mãe do Reginaldo me deu que eu achei muito interessante eu vou começar a fazer com a Laurinha sabe na hora que você cozinhou a batata pra fazer né, essa batata assim essa batata não daria pra fazer mas se você comprar uma batata rosa você pode cozinhar ela sem a casca essa eu tive que cozinhar com a casca mas se você compra da batata rosa você pode cozinhar ela sem a casca e você coloca um pedaço de beterraba junto na água pra cozinhar vai ficar colorida aí a sua batata vai ficar colorida rosinha ou se ficar mais forte vai ficar meio roxa gente a criança vai chamar mais atenção ainda dela se você quiser aí você coloca uma cenoura também vai ficar laranjado olha que legal gente então dá pra usar a criatividade amanhã eu vou estar fazendo outro estilo com outra cor pra Laurinha algum outro tipo de animais você vê que ela brinca ela vai comendo ela vai comendo ela tá aqui já faz tempo né filha é estrela né é filha é estrela então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo hoje tá cheio de dicas pra você aí também que tem seu filho pra você que tem gravidade mas a gente tem que agradecer muito a cada um de vocês por ter dado essa dica entendeu e agora a Laurinha tá assim ó brincando com a comida e come entendeu aí ela dá um pouquinho pra nós né Vinha toma aqui ó chega gente é gostoso hein fala tchau pra tia fala tchau pro tio fala tchau manda beijo faça em casa fala chega filha é pra você comer e é isso gente se vocês gostaram desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal tá bom super beijo pra vocês siga a gente no instagram o Reginaldo tá encher a barriga né Reginaldo tchau 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 manda beijo manda beijo manda beijo filha pergunta se eles querem querem ai caio i've got this feeling i'm feeling you could be the one i see no reason why i should ever let you go i don't wanna wake up if i'm dreaming because you know i can't get enough i'm feeling you could be the one i'm feeling you could be the one i'm feeling you could be the one